Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te reproduzir o que disse o técnico Renato Portaluppi na sua entrevista coletiva após o empate em 0x0 com Juventude. E olha, um Renato bastante sincero, sem ficar enrolando, dizendo meias palavras. Ele foi categórico, o Grêmio não jogou bem e o empate em 0x0 acabou sendo de bom tamanho pelo que o Grêmio viu dentro de campo. Mas teve várias outras informações importantes que eu quero, como sempre, te deixar bem informado nesse vídeo. Antes, eu preciso resolver a tua situação fora dos gramados ou dentro das faixas pelo Brasil. Calma, eu tô falando da Zappay, um aplicativo que pode te ajudar imensamente. Sabia que a Zappay, se tu baixar agora, ela vai te fazer uma consulta pra tu pagar multas, pra tu pagar o IPVA, pra tu pagar o licenciamento do teu carro. Tá com isso ainda sem pagar? Nós já estamos no final de março, entrando abril. A Zappay é um aplicativo que pra tu baixar é grátis e fazer a consulta também não custa nada. Tu bota a placa ali e tu consulta quanto que tu deve de IPVA, licenciamento, se tem alguma multa. Se tu precisar pagar, eles conseguem. São credenciados ao Detran e, portanto, podem fazer isso. Pagar pra ti como se fosse à vista e parcelar esse débito contigo em 12 vezes no cartão de crédito. E usando meu código JBFILHO20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. Então, na descrição, no primeiro comentário, a Zappay é um app que é seguro, é garantido e vai te ajudar. Paguem 12 vezes no cartão de crédito. Qualquer conta que tu precisar pagar com licenciamento e IPVA, cara, não perde tempo e faz essa barbada aí, beleza? Gente, olha só. Renato Portalupp confirmou na entrevista coletiva que foi um jogo muito picotado, muito disputado, muito físico. E reclamou algo que o Kudê, por justiça, já tinha falado no jogo anterior e os jogadores também do Inter, que é um gramado que não tá legal. Que o Juventude sempre teve um gramado, mas que agora ele tá muito seco, muito duro. E que a bola acabou não ajudando, ela tava viva demais e isso, de fato, não colaborou. Mas é importante, por isso que eu disse que foi um Renato muito lúcido, dizendo assim, gente, é lógico que nós ficamos devendo futebol. E é claro que nós precisamos jogar mais na arena pra conquistar título. Essas foram duas frases emblemáticas do treinador gremista, que não se escondeu em momento nenhum, que não fugiu de uma responsabilidade gremista em nenhuma das suas declarações. O Renato, por exemplo, tava tão sincero pros jornalistas, dizendo, olha, no primeiro tempo, o Juventude se entregou mais. O Juventude foi mais forte na primeira etapa. Mas garante ele que no intervalo conversou com os jogadores e eles já melhoraram esta situação na segunda etapa. Mesmo assim, o Renato acha que o 0x0 ficou de bom tamanho e explicou que as melhores chances do Ju foram criadas pelo próprio Grêmio, que o Grêmio deu essas possibilidades. E aí ele passa por um outro assunto que foi ter conversado no intervalo mesmo com o Kaique e o Rodrigo ali pela chance escancarada de uma atrapalhada dos dois, que só não resultou gol por detalhes. Talvez se a bola tivesse caído num outro jogador, que não o Hildo. E, enfim, o Kaique até fez a defesa. Depois o Kahneman atrapalhou. Mas assim, foi muito mais erro do Juventude do que do Grêmio. Na verdade, o Juventude muito mais perdeu o gol do que o Grêmio salvou, porque o Grêmio entregou um gol para os caras. E ele garantiu, conversou com os caras já no vestiário e que vai falar sobre esse lance especificamente num vídeo para eles e mostrando o seguinte, caro, vocês erraram aqui, aqui, aqui. Mas é óbvio, isso vai ficar entre eles e a partir de agora. O Renato acha que o Juventude levou vantagem, porque esse tipo de jogo físico é melhor para eles, porque tem um time mais alto, porque o gramado privilegiava essa situação e que não é necessariamente algo que o time do Grêmio está acostumado. Mas que, por exemplo, o jogo só teria um vencedor se fosse numa falha para qualquer um dos lados ou numa bola parada, mostrando que definitivamente não foi uma partida tão boa assim. Alguém perguntou para ele, e eu achei interessante, porque é uma linha de raciocínio que eu fiz no meu vídeo avaliando a partida, dizendo o seguinte, Renato, olha só, tu não acha que o fato do Grêmio, talvez nesse jogo, não ter ido bem, mostra que precisa de mais jogadores para mudar um padorama de um jogo, de uma partida, isso não é importante pensar para mais adiante no Campeonato Brasileiro? E ele disse, não, eu tenho um grupo bom. É claro que se der, nós vamos contratar reforços, nós vamos ver com as possibilidades do Grêmio, mas não é isso, ele não trouxe para esse lado e nem se escondeu atrás. Não, não, a direção tem que trazer mais jogadores, algo que já aconteceu, inclusive naquele fatídico, o Grêmio e o Bragantino, um empate em 3x3 na arena, um dos tantos jogos que se o Grêmio tivesse ganhado, chegaria mais forte naquela reta final de Brasileirão, e que o Renato disse que com aquele time não seria campeão brasileiro e tudo mais, espinafrou todo mundo. Agora ele não está reclamando. Está dizendo, olha, eu nem penso no Campeonato Brasileiro, embora eu entenda a linha de raciocínio do repórter, porque eu também fiz aqui no canal, dizendo, olha, isso, o Renato olhar para o lado, tem que botar o Dodio do Queiroz para mudar um panorama de jogo, a gente repensa, se é que não precisa ter mais peças de reposição e tudo mais. Ah, importante, não vai levar todo mundo para a altitude. Ele vai reavaliar o elenco neste domingo, mas deixou nítido, claro, escancarado, que, ó, são reservas, está numa final de campeonato, é só o primeiro jogo da Libertadores da América, os reservas vão atuar lá na altitude, não tem como levar todo mundo, quem muito quer nada tem, uma das frases faladas pelo treinador, então, na altitude, vai com reservas mesmo, e paciência, é o que tem, é o que dá para fazer. Mas, fica como alerta, que o Juventude, e o Renato foi muito lúcido, elogiou o Roger, disse que faz um grande trabalho, quer um bom time, dizendo, olha, o Inter teve aqui, empatou, e depois foi para casa também, empatou o jogo, foi para os pênaltis, e aí aconteceu o que aconteceu, então, nós temos que estar ligados. Mas, ele está muito confiante, e a última frase, da sua entrevista foi, o Grêmio não vai jogar mal duas vezes, ele não acredita nisso, na arena, com 50 mil, e com um gramado melhor, que lhe favorece, as coisas tem tudo para ser diferente, mas fica a ponderação, primeiro do Inter, de dizer, o Inter se ferrou, porque foi na situação, de achar que poderia, mas ele também está confiante, que o Grêmio não vai jogar mal, duas vezes seguidas, e aí, Renato Portalupe, inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo, para ver mais vídeos. para ver mais vídeos, e se Hermam, e aí, e aí, Obrigado.